Você trocou o HD do seu Mac por um SSD e instalou o OpenCore Legacy Patcher, está com o MacOS Monterey ou MacOS Ventura, por exemplo, e notou que ele está demorando demais para carregar o sistema, né? Ele fica um tempo parado ali na barra com a tela da maçã, tela de boot do MacOS, e leva um bom tempo ali e aí depois o sistema carrega, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar a solução para que você acelere esse processo de carregamento do MacOS. Antes de mais nada, por que isso acontece quando você troca a unidade de armazenamento do seu Mac, seja trocar o HD por um SSD ou trocar o SSD original do seu Mac por um maior. O que ocorre é que o SSD tem um recurso chamado Trim, que é um recurso que serve para usar a controladora do SSD para organizar os arquivos ali dentro do SSD, quando você apaga arquivos, esse tipo de coisa, visando aumentar o desempenho e aumentar a vida útil do SSD. O que acontece é que determinadas marcas de SSD, e principalmente os SSDs falsificados, aqueles que você compra no AliExpress, por exemplo, os da Golden Fear, eles realmente possuem algumas limitações, e uma dessas limitações é não ser compatível com o Trim do MacOS. Por conta disso, quando o sistema está carregando, que está lá na barra, na barrinha lá com a maçã aparecendo carregando o sistema, ele para durante um tempo ali para aguardar o Trim ser realizado, enfim, algum comando relacionado ao Trim fica ali pendente. E ele aguarda por um tempo, já tem um tempo pré-definido, que se ele não conseguir realizar essa ação durante aquele tempo, ele vai seguir com a inicialização do sistema e o sistema carrega. O problema é que a gente não quer ficar esperando esse tempo dele decidir se o Trim vai funcionar ou não vai funcionar. Então o que a gente pode fazer é desabilitar o Trim utilizando o Open Core. Agora na versão 0.6.1, é possível, tem a opção agora de você desabilitar somente o Trim. É porque é possível desabilitar outras coisas também, e além disso, o Trim junto, só que você vai desabilitar outros recursos do sistema que são interessantes. Curiosamente, aqui nesse iMac, quando eu usava um SSD da SanDisk, um SSD original, o Trim funcionava e o sistema carregava numa boa e bem rápido até. Quando eu troquei por um SSD da Golden Fear, que é um SSD que eu comprei no AliExpress, eu notei que realmente essa lentidão era bem aparente, ele demorava de carregar e depois a gente foi ver que não era compatível com o Trim do Mac e realmente isso acontece, né? O Trim do MacOS. Então eu vou te mostrar agora o tempo de carregamento com o Trim ativado em um SSD que não é compatível com o Trim do MacOS e você vai reparar como que vai demorar. Eu vou colocar um cronômetro aí na tela pra gente comparar o tempo. E se você quer mais dicas de MacOS, iPhone, Apple Watch, gosta do ecossistema Apple e de vez em quando algumas dicas de Windows, não deixa de se inscrever aqui no canal. Toda semana eu trago vídeos com dicas muito interessantes. E se inscrever aqui no canal vai mostrar como que você faz para desabilitar o trem utilizando open core então que você vai ter que fazer é baixar esse open core aqui a versão 0.6.1 que tem a opção de desabilitar o trem caso você ainda não tenha né e vai ser uma oportunidade de você manter aí o seu open core atualizado então depois de você baixar e o open core na versão 0.6.1 que é que tem a opção de desabilitar o trem você vai vir aqui em settings e você vai vir aqui em miss settings e aí você vai desmarcar essa opção aqui ó a pfs trem vai desmarcar ela e vai voltar para a versão para o menu anterior antes era possível até você vindo aqui em developer settings você iria desabilitar se não me engano essa opção aqui né só que ela não ela desabilita outras coisas também tá e a gente só quer desabilitar o trem que é o que realmente está atrapalhando aí carregar o sistema né fazendo a demora no caso né aí só uma curiosidade aqui em pai quer time out é o tempo que você quer que ele fique ali naquela tela de seleção de boot né para você selecionar qualidade você quer iniciar e se você não quiser que apareça nenhuma na verdade você pode voltar aqui e você vai desmarcar pegar essa opção aqui ó show boot piker e aí ele não vai aparecer aquela tela de seleção de boot lá ele já vai você vai ligar o computador já vai iniciar o mac os direto no caso como eu preciso fazer testes aqui usar o computador para fazer outras instalações também eu vou deixar marcado aqui para ser mais prático para mim só que o que importa na verdade é o tempo de boot depois que passou essa tela do de seleção de boot o quanto tempo leva para o sistema carregar é o que vai ficar mais sensível é isso então eu vou voltar aqui já desmarquei aqui né a pfs trim é só desmarcar essa opção vou retornar aqui para o menu principal e vou clicar aqui em build install open core toda vez que você fizer uma alteração ali no no open core você tem que vir aqui em build install open core para que ele valide isso e substitua os arquivos que você é o que você alterou ali quando você desmarca aquelas opções lá tá bom e eu aconselho não ficar mexendo ali em tudo não porque você pode criar algum problema é só onde eu falei mesmo e aqui eu vou selecionar a unidade né onde está instalado o mac os a minha partição efe colocar a senha de usuário do mac os e dá um ok e aí ele vai sobrepor é assim que atualiza também o open core ele está lá por cima da versão anterior agora basta clicar aqui em reboot e ver que o sistema vai carregar mais rápido quando você está usando um ssd que não é compatível com a função trim bom então desliguei o computador para a gente poder comparar o tempo de carregamento com o que a teve antes aí de fazer modificação no trim né lembrando que o ssd que tá aqui ele não é compatível com o trim é um ssd comprado na aliexpress da golden fear antes eu tava usando um ssd da sandisk original evidente que ele era compatível com o trim e eu não precisava fazer essa essa operação aí de desabilitar o trim porque ele era compatível com o trim então carregava rápido então vamos ligar aqui o mac pra ver se mudou alguma coisa veja que foi muito mais rápido mais rápido do que antes quando o trim tava habilitado né sendo que não funcionava de qualquer forma porque eu não era compatível então tá resolvido agora seu mac vai carregar muito mais rápido até fazer o login aqui para a gente ver o tempo aí para carregar aí o sistema que eu acho que é que já não muda muita coisa mas veja que tá relativamente rápido para o computador de 15 anos aí praticamente de uso uma solução simples resolve esse problema chato do carregamento lembrando que se você comprar um ssd de uma boa marca por exemplo o kingston sandisk marcas conhecidas e que o ssd seja original muito provavelmente você não vai ter esse problema porque ele vai ser compatível com o trim do mac os qualquer dúvida sugestão pode comentar aqui no vídeo eu sempre respondo aí na medida do possível com o maior prazer vou ficando por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo valeu